Foram seis dias de exposição feira. Empresas de diversas áreas de tecnologia participaram do evento. Neste período, muitas atividades lúdicas, palestras, além de jogos e brincadeiras, como a Corrida Maluca, que este ano teve a participação de 25 instituições de ensino de Pato Branco e região. Também teve o concurso de eficiência energética, com a participação de seis protótipos de quatro estados. Não dá para deixar de destacar a presença do Museu do Egito, Pompeia e Terra Santa, e também a presença dos dinossauros, que até o último dia, apesar da chuva, atraía a atenção dos visitantes. O mau tempo pode ter diminuído a visitação pública na última noite da Feira de Ciência e Tecnologia e Inovação de Pato Branco, mas não tirou o brilho da Inventum. A avaliação prévia da coordenação é de superação das expectativas iniciais em novidades, satisfação dos visitantes e de público. Muitas entidades, muitas instituições, muitas empresas e, principalmente, o poder público acreditou, definiu uma política de inovação, uma política de direcionamento para a inovação. E os resultados demonstram que a comunidade como um todo, não só do nosso município, de toda a nossa região, de todo o Estado, de outros países também, aceitaram a ideia e se surpreenderam com o que viram aqui na Inventum. A gente pode dizer que as pessoas saíram daqui encantadas. Os expositores ficaram satisfeitos, entre eles o IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná. A Inventum trouxe para o IAPAR a possibilidade de mostrar os nossos aplicativos, nossas startups e também o nosso trabalho em geral para a população, não só a rural, que é o que normalmente a gente atinge com nossos eventos, mas com a população, a comunidade toda de Pato Branco, região. E participar desse evento, onde o conhecimento, a tecnologia estava em todos os cantos, foi uma coisa excelente.